E no jogo principal, Valença venceu o Barra do Piraí, mas deu adeus à competição. É que na classificação, a classificação só viria com uma grande goleada que não aconteceu. Mesmo perdendo, Barra ficou com a vaga. Também teve homenagem para elas, antes e durante os jogos. Gol era o que Valença, de vermelho, mais precisava no Clube dos Coroados. Para se classificar, tinha que vencer por 10 de diferença. Mas no primeiro tempo, só fez 3 e sofreu 5. Até o goleiro de Barra deixou o dele. Eu vi o pivô na frente do goleiro, optei bater em cima dele e ele saiu da bola. Graças a Deus a bola entrou. No segundo tempo, Valença diminuiu e empatou. E virou no finalzinho. A vitória veio, mas ficou longe da goleada necessária. Final, Valença 6, Barra do Piraí 5. Mesmo com a derrota, Barra do Piraí fica com a última vaga que ainda restava do Grupo D e se garante na próxima fase da Copa. Já Valença se despede da competição. Agora é o momento da gente sentar, consertar o que não está dando certo, acertar as linhas de marcação e ir para essas quartos agora. A gente não conseguiu o nosso objetivo, mas o combinado era terminar com honra e a gente conseguiu hoje. Apresentamos tudo o que a gente não fez no campeonato inteiro, mas o que importa é a gente estar participando bem e agora é continuar os treinamentos. E ano que vem, se Deus quiser, vem forte.